O sétimo princípio hermético trazido no livro O Caibalion é o princípio do gênero, que afirma o seguinte, o gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos da criação. Esse princípio não está falando simplesmente sobre sexo feminino ou sexo masculino, e sim sobre a energia feminina e masculina que existe em tudo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O vídeo de hoje faz parte de uma série baseada no livro O Caibalion. Nessa série você vai descobrir as sete leis do Caibalion para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. Hoje vamos falar sobre o princípio do gênero. As energias masculinas e femininas existem em todos os aspectos da criação. Esse princípio fala sobre o equilíbrio e a harmonia em todos os âmbitos da vida. Segundo o princípio de gênero, existem forças complementares de masculino e feminino, que estão presentes em cada aspecto do universo. E aqui nós não estamos falando somente sobre os animais que possuem órgãos femininos e masculinos, voltados para a reprodução da espécie. Não é apenas sobre isso. Existem atributos que são mais associados ao masculino ou ao feminino, e nós podemos perceber isso também em objetos, cidades, situações. Tudo que existe pode ter gênero. A energia masculina é geralmente mais associada à ação, rigidez, ímpeto, proteção, lógica, assertividade. Enquanto a energia feminina está mais ligada à criatividade, intuição, afetividade, nutrição, diplomacia. O masculino é fogo, é trabalho, é estresse, é segunda-feira em horário comercial. E o feminino é água, é flexibilidade, é relaxamento, é um domingo na piscina. Os gêneros nada mais são do que dois opostos. Nada pode ser criado sem a aliança entre elementos femininos e masculinos. E nós podemos alternar as energias quando isso for necessário. Se você tem um relatório para entregar em um certo prazo no seu trabalho, é mais provável que você recrute a energia masculina. E se você está em um dia de folga, na praia, você possivelmente vai estar mais numa energia feminina. O masculino está mais ligado ao esforço, à força e à rigidez. Enquanto o feminino é mais ligado ao descanso, à vulnerabilidade e ao deixar fluir. Ninguém vive só no masculino e ninguém vive só no feminino. É preciso haver equilíbrio, uma dança entre as energias. E dentro de um casal, geralmente existe alguém que assume mais a energia masculina e outra pessoa que fica mais na energia feminina. E nem sempre o homem está masculino e a mulher está feminina. Às vezes eles invertem. Mas essa inversão, geralmente, não dá muito certo. Quando a mulher está mais masculina, ela é mais trabalhadora que o homem. Também mais controladora, mais mandona, mais irritada. E o homem feminino, geralmente é mais passivo, acomodado, dramático, mimizento. Com o tempo, o que acontece é que a mulher vai perdendo a admiração. Amigas, presta atenção. Cá entre nós, não existe nada mais broxante do que um homem preguiçoso, largado num sofá, enquanto a mulher se mata de trabalhar. Não dá. Simplesmente não dá. O homem precisa ser mais esforçado. Dica de amiga, dica de amiga, o homem tem que ter mais atitude. Indo além da ideia de masculino e feminino nos seres humanos, o Caibalion também afirma que as coisas podem ser masculinas ou femininas. Por exemplo, na relação entre a flor e a abelha, nós podemos dizer que a flor é feminina, pois ela fica paradinha, apenas cuidando de suas lindas pétalas e exalando seu perfume. Enquanto isso, a abelha é masculina, pois ela tem atitude de voar até a flor para extrair o seu néctar. Outro exemplo. Imagine uma caneca. Uma caneca. A parte dura da caneca, o seu material, é o seu lado masculino. É um material rígido. Já o interior da caneca é mais feminino. Ele é receptivo. Se não houvesse o vazio da caneca, essa caneca seria inútil. O mesmo nós podemos ver no sistema solar. Os planetas são masculinos e o vazio do espaço é feminino. Se não houvesse o vazio, os planetas não poderiam girar ao redor do Sol. Aqui, o que podemos observar é que as pessoas geralmente valorizam mais as qualidades masculinas e não femininas. Mas ambos são necessários. Vamos pensar aqui também na academia. O momento de fazer atividade física é masculino. Força, garra, determinação, esforço. E o momento de descansar o músculo é feminino. Mas ele é um momento extremamente importante. É o repouso que permite a recuperação. Outra diferença entre o masculino e o feminino é quanto a proteger ou ser protegido. O feminino é mais vulnerável e inspira a proteção. Não é à toa que existe uma lei chamada Maria da Penha que protege a mulher. É porque a mulher é mais vulnerável dentro dessa relação. O feminino é mais vulnerável, enquanto o masculino se vira sozinho. Vamos pensar aqui em dois animais, para você entender. Vamos pensar aqui em um cachorrinho fofinho. Imagine um cachorrinho fofinho na sua cabeça. E imagine também um jacaré. Um jacaré. Bem grande, da floresta. Qual você acha que é mais feminino? E qual é mais masculino? Se você tivesse que escolher entre um cachorrinho fofinho e um jacaré, qual você vai querer pegar no colo, abraçar e dar um petisco? E qual você vai ter que tomar cuidado? Senão o petisco é você. Aliás, eu quero aqui dar um outro conselho para as amigas. Pare de querer tratar o homem como se ele fosse um cachorrinho fofinho. O homem é jacaré. Você é que tem que ser tratada como cachorrinho fofinho. Você é que tem que ser cuidada, protegida, mimada, paparicada. E não ele. Ele é jacaré. Você é que tem que cuidar para ele não te fazer de petisco. Aqui, parece brincadeira, parece piadinha, mas é bem sério. Amigas, abram o olho. Você é cachorrinho fofinho. Homem é jacaré. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre as outras leis herméticas. E eu coloquei todos os vídeos em uma super playlist gratuita aqui do canal. Então, inscreva-se no canal e aproveite esses vídeos. Eles estão todos em uma lista gratuita. Os outros vídeos sobre o Caibalion estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite. O princípio de gênero, como trazido no livro O Caibalion, vai além da simples questão biológica. Em todas as manifestações da criação, existem tanto atributos masculinos quanto femininos. E há uma dança entre essas polaridades. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como equilibrar a energia masculina e feminina para poder cocriar seus sonhos e desejos. Existem momentos em que você deve recrutar a energia feminina e, em outros, a energia masculina. A chave está em encontrar o equilíbrio entre essas polaridades e alternar entre elas conforme necessário. É importante reconhecer o valor de ambas as energias e evitar o excesso de uma em detrimento da outra. Tanto as qualidades do feminino quanto do masculino são essenciais para o funcionamento equilibrado do universo. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como aplicar o princípio de gênero para se conectar mais profundamente com o universo e manifestar o que você deseja no mundo ao seu redor. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida, o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal e outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist ou uma lista grátis com vídeos sobre o Caibalion e as leis herméticas. Até!